E estou aqui, eu vou mostrar para vocês todos os meus zumbi-aves e vamos lá! Tá travando um pouco galera, mas não se preocupa aqui. Vamos aqui, o meu primeiro zumbi-ave é o zumbi-ave pobre. Cria até duas muras em cada 20 segundos, vamos ver. Mas só vamos ver ele galera e perder. Olha aí, viu? Viu? Agora vamos para outro zumbi-ave galera. O zumbi-ave célebro, cria até três célebres durante a partida. Vamos ver se é verdade mesmo, né? Vamos ver. É mesmo galera, ó. Seis célebres. Sete. Cria três mesmo, então vamos perder aqui e vamos para o outro. Galera, se você não me deixa o seu like, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva-se galera, deixa o comentário, deixa o sininho aí para não perder nenhum mundo. E vamos lá. Agora vamos para o outro. Zumbi-ave-ave-bomba, transforma 10% das bombas em moedas. Vamos ver aqui. Outro dia, esse zumbi-ave estava a 5%. Galera, ele demorava muito. Agora acho que ele está a 10. Ele não vai demorar um tanto assim. Olha galera. Eita galera, vocês viram aí? Agora eu vou perder aqui. Bora poder, acaba. Perdei. Vocês viram galera, esse daí. Da onde? Nunca na minha vida eu vou comprar. Então, vamos ir para o outro. Vamos a zumbi-ave-punk. Transforma 10% dos veículos em moedas. Esse zumbi-ave é quase um dos meus preferidos. Tem um dia que ele já transformou até a zumbi-ave em moedas. Tem um dia que ele já transformou até a zumbi-ave para 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 a z Vamos lá, ele está demorando para mostrar o poder dele, mas tudo bem, vamos acabar aqui Vamos, o diabo, o jeito está duro Galera, como o zumbiago não quer mostrar aqui, não sei o que está... Ah, galera, agora mostrou, olha, duas vezes ainda, mostrou duas vezes, então vamos perder aqui Galera, esse poder aí, a zumbiagem demorou, mas mostrou, não é galera? Nós ainda não ganhamos esse daqui, esse daqui já dá para fazer a fusão, ela está muito poderosa Galera, ela dá 100% hipótese, ela dá 50%, mas agora ela dá tudo agora É muito difícil ela não dar agora Galera, eu vou perder aqui para vocês verem como é que ela serve Quando ela faz uma carinha feia porque ela não quer dar Fica com vergonha Então galera, vocês já viram Então vamos a zumbiave banqueira Dá 3 moedas a cada peper Quando completar todas as moedinhas Vamos assim galera, ó Viram? Ah, botei os carros da moeda Vou jogar mais um pouquinho aqui porque é dobro de moeda Galera, vamos mostrar aqui o outro aqui Zumbiave criatura bônus Prolonga o bônus de 5 segundos Ah, essa daqui é boa Quando ela bater a asa e ficar colorida porque o poder já vai acabar o bônus Vamos achar aqui o poder Vamos achar aqui o poder Vamos achar aqui o dragão Para vocês verem, o dragão já está poderoso Só que eu não gosto muito desse poder do dragão E mais chato Agora galera, ó Viu? Então vamos perder aqui Agora vamos mostrar o zumbiave robô Vamos ver aqui Dispara um leze sobre os obstáculos a cada 20 segundos Vamos ver Quando o laser dele, o líquido dele estiver azul e cheio Ele faz isso, ó O olho dele É um líquido azul Não tem uma vez Não tem uma vez Não tem uma vez Viu galera, eu vou abrir pra ele vir de novo aqui Espera aí Não tem uma vez Viu galera Então vamos pegar aqui vamos agora pterodaticlo selvagem leva até 3 civis a mais durante uma partida vamos ver ele já vai pra cima buscar e vem rapidão pega o silvio tudo que eu faço ele faz na hora que ele tá com o silvio então vocês viram deixa eu perder aqui deixa eu perder aqui então acabou galera se vocês gostaram do vídeo deixe seu like, seu comentário como eu já falei e tchau galera